E quando a gente tava junto, ela só queria treta Me tirava do sério, até fez greve de buceta Escuta que novinha, e dessa vez vê se aprende Eu tô caindo fora, pra mim foi suficiente Se arrependeu e me ligou chorando Se arrependeu e me ligou chorando Tá com saudade da minha pique entrando Pode não valer nada, mas tá sempre pressionando Se arrependeu e me ligou chorando Se arrependeu e me ligou chorando Tá com saudade da minha pique entrando Jorninho não vale nada, mas tá sempre pressionando E quando a gente tava junto, ela só queria treta Me tirava do sério, até fez greve de buceta Escuta que novinha, e dessa vez vê se aprende Eu tô caindo fora, pra mim foi suficiente Se arrependeu, e me ligou chorando Se arrependeu, e me ligou chorando Tá com saudade, da minha pica entrando Tá com saudade, da minha pica entrando Pode não valer nada, mas tá sempre pressionando Se arrependeu, e me ligou chorando Se arrependeu, e me ligou chorando Tá com saudade, da minha pica entrando Tá com saudade, da minha pica entrando Juninho não vale nada, mas tá sempre pressionando Vai! A CIDADE NO BRASIL